Olá alunos do primeiro ano, tudo bem? Aqui é o professor Alex. Eu vim agora orientar a resolução do trabalho avaliativo de ciências. Lembrem de assistir as aulas no canal do YouTube, fazer as atividades do livro para você ter maior embasamento na resolução das questões. Você vai preencher o seu nome e colocar a data que você resolveu a atividade. Na primeira questão, observe seu corpo no espaço abaixo, desenhe como você é. Agora que nós estudamos a parte do corpo, as partes do corpo, você vai desenhar como seu cabelo, seus olhos, seu tom da pele, sua altura, ok? Na segunda, marque a alternativa com as ações em que podemos usar todas as partes do corpo ao mesmo tempo. Ler e escrever, cortar as unhas e passar perfume, nadar e dançar, lavar e pentear os cabelos. Qual das alternativas você usa todas as partes do seu corpo para fazer ao mesmo tempo? Terceira, complete as frases. Você tem pernas, mãos, orelhas e boca. Ó, para bater palmas, usamos as... Letra B. Quando ouvimos músicas, usamos as... Letra C. Para comer, sorrir e falar, a... Vamos usar. Letra D. Para correr, pular ou andar, as... Vamos usar. Então, você vai completar com uma dessas palavrinhas cada frase. Na quarta questão, pinte o desenho de acordo com a legenda. De azul, os membros inferiores. Quais são os membros inferiores? As pernas. De vermelho, os membros superiores. São os nossos braços. Verde, você vai pintar a cabeça. E amarelo, você vai pintar o tronco. Tá bom? Quinta questão. Podemos dividir o corpo humano em três partes, que juntas formam o corpo inteiro. São elas, cabeça, membros e orelhas, pescoço, tronco e membros, cabeça, tronco e pernas. Vamos lá, qual é a alternativa correta? Sexta questão. Observe a imagem e marque com o X a parte do corpo acionada na brincadeira. Olha só, estão brincando com as pés, nariz, cabeça ou mãos. Marca a alternativa correta. Sétimo. Observe esta imagem de uma criança já colorida. Em seguida, complete e pinte o contorno do corpo humano com as características suas. Quais características físicas que você tem em comum e quais são diferentes? Olha só, ela tem o cabelo preto, liso, os olhos puxados, tem a perna comprida, o tom da pele é diferente. Então, você vai ter que fazer conforme as suas características. Oitavo. Oitavo. Observe a professora medindo as crianças. Tem a Bia, o Caio e o Lucas. Aqui saiu um pouquinho apagado. Quem é a criança mais alta? Você vai escrever o nome. Quem é a criança mais baixa? Escreva o nome da criança. Nona questão. Marque um X na parte do corpo que você usa para andar. Você usa o pescoço, o nariz, os olhos ou as pernas. Então, esse é o nosso trabalhinho avaliativo. Resolva com calma e com cuidado. Qualquer dúvida, é só me procurar nas redes sociais da escola. Grande abraço e até a próxima.